Banda Devaça, Rio de Janeiro, Brasil. Bem-vindo ao Baixo Penha, Rua Patagônia, Rio de Janeiro. Kiosque do Guilherme Peixes e Pastéis. De terça a domingo a partir das 19h. Declaração do presidente da Banda Devaça, Arizoli, a melhor caipirinha do Baixo Penha. Boca que não beija, cachaça nela. Eu sou assim, estranhamente desajeitada, mas de um jeito bom. Estranhamente exagerada, mas isso é bom. E os meus animos que eu amo e nunca me abandonam. Os meus amigos que me cercam sempre me emocionam. Essa é a minha foto favorita que eu já...